Erga as suas calças, porque o Discovery na escola está prestes a ser inundado pela elevação dos oceanos em Biomas, a ameaça do mar. Vamos ver como o aquecimento global está provocando a elevação das temperaturas e das marés. Vamos nos unir a pessoas que tentam salvar suas comunidades costeiras. Você vai ver como a elevação das águas força algumas pessoas a lutar para salvar suas casas, enquanto outras lutam para salvar um país inteiro. Prepare-se para um banho a seguir. Fique atento às questões e atividades propostas ao final de cada segmento. Ao assistir a primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como o aumento das temperaturas globais afeta os oceanos? Quais são os efeitos causados pelas marés crescentes na ilha de Tuvalu, no Pacífico? Aqueles que vivem perto do oceano podem aproveitar suas águas como fonte de transporte, inspiração, alimento e diversão. Mas viver ao longo da costa também tem seus perigos. A CIDADE NO BRASIL Eu estou esperando as focas aparecerem, esperando pelo meu jantar, mas elas não estão aparecendo. Normalmente, temos muitas focas aqui nessa época do ano, mas ou elas estão atrasadas, descendo do norte, ou então está muito quente. Hoje é 12 de outubro. Normalmente, a maior parte das águas deste oceano e da lagoa estariam perto de congelar, mas ainda não há nem sinal de congelamento. A gente sempre ouve falar muito sobre esse aquecimento global. Eu acho que ele está mesmo acontecendo, porque estamos com uma série de problemas. As águas do mar estão muito altas, estão aumentando e erodindo nossas ilhas. Incluindo as cidades de Xishmaref, Kivalina e Porto Red Dog. Tempo nublado com chuvas torrenciais e áreas com neblina. Pressão atmosférica variando de 40 a 50. Vento sudeste de 24 km por hora. Informação do clima para hoje. A máxima de hoje é de 16 graus e a mínima de 10 graus. O sol nasce às 3 horas e 28 minutos da madrugada e se põe às 2 horas e 28 minutos de sexta-feira. Totalizando 22 horas e 58 minutos de luz solar. Uma perda de 1 minuto e 2 segundos em relação a ontem. Você pode usar as sacolas brancas aqui também, em vez das pretas. Estamos terminando o nosso projeto de emergência por causa da última tempestade do dia 5 ao dia 7 de outubro passado. Isto vai daqui desta ponta até o centro da cidade. São 124 metros. É branco, joga lá embaixo. Já está bom. Chris? O que estamos colocando aí é só uma proteção temporária. Tudo depende da tempestade. A cada ano fica pior. Você pode ver a proteção que pusemos no ano passado. Dá para ver quantos metros perdemos desde o último desmoronamento. As projeções para o Alaska são para um aquecimento muito maior. Vai haver menos cobertura de neve e, consequentemente, mais terra escura que vai aquecer, ampliando o local aquecido. Este é o ano de 2050. O aumento vai ser de 3 a 4 graus em 2080. E no lugar mais quente pode chegar a 7 graus Celsius. É um aquecimento muito grande. É um aquecimento muito grande. É um aquecimento muito grande. O aumento para esta noite é de mais nuvens com chuvas fortes ocasionais e algumas tempestades. De oeste a noroeste, ventos de 18 a 28 km por hora, com rajadas de ventos nas tempestades. Ondas de até 3 metros chegam do oeste. Esta linha em que estamos, costumava ficar ali, bem mais à frente. Agora, a marca da maré está a uns 3 metros praia adentro. A terra não está crescendo em Tuvalo. Pelo contrário, ela está ficando cada vez menor com o aumento do nível do mar. Tuvalo é uma ilha muito baixa. Está apenas 3 ou 4 metros acima do nível do mar. Quando temos um aumento desse nível ao longo dos anos, isso é uma ameaça. É uma ameaça real para as nossas terras. Inclusive, uma das ilhas que dava para ver daqui, Tepuca, a ilha inteira desapareceu. Ela tinha árvores grandes e foi tudo embora. Agora é só um recife. Não tem mais terra lá. Não tem mais terra lá. É muito triste ver isso. Parte das ilhas estão desaparecendo. Lugares em que a gente costumava brincar estão sumindo. Nunca mais veremos. Não sei. O que vemos no Pacífico não é um grande aquecimento das ilhas propriamente como o que vemos no Alasca. Mas nos dois casos, existe elevação do nível do mar. Provavelmente, são os dois lugares mais vulneráveis do mundo em termos de habitação humana. Eles estão na linha de frente do aquecimento global. Como podemos ver, e os habitantes das ilhas também veem, Esses efeitos já estão começando a ser sentidos. Muito sol à tarde, mas continua frio. Máxima de 2 graus esfriando à tarde. Muito frio à noite. Abaixo de 4 graus negativos no centro da cidade e quase 9 graus negativos em áreas mais afastadas. Nas regiões mais frias, a temperatura pode chegar a 12 graus negativos. Isso é normal em áreas cobertas de neve. Acontece em todo o meio oeste. O sol brilha amanhã e as temperaturas sobem um pouco. Máxima de 5,5. Domingo nublado e máxima de 8 graus. Esta é a península de Rockaway. Fica no sudeste da cidade de Nova York. Manhattan fica ali. Na verdade, estamos sobre o que se chama de Ilha de Barreira. Ilhas de Barreira são importantes nesta parte do mundo. Elas são grandes pedaços de areia que protegem as áreas densamente habitadas, como vemos ali, das tempestades e das marés. O problema é que no futuro o aquecimento global vai elevar o nível do mar e esse aumento vai gradualmente engolir a areia, provocando a erosão ou submersão das ilhas de Barreira. Com o passar do tempo, essas ilhas não vão se mover em direção ao continente. Elas vão desaparecer gradualmente. É por aqui. Vamos ver. 42, 48, 51, 54, 60, certo? Deixa eu te mostrar. Isto dá provavelmente uns 30 centímetros acima da linha da água, certo? Se o nível do mar subir 60 centímetros, que é mais ou menos a previsão para o final do século, até esse ponto tudo terá ido embora. Quando as tempestades vêm, elas empurram a água 30, 60, 90 centímetros. Na tempestade do centésimo ano, serão 3 metros. Então, 3 metros... Lá atrás. As tempestades vão chegar lá atrás. Então, durante essas tempestades, tudo isso aqui vai estar inundado. Tudo isso. Tudo isso. A cidade de Nova York, enterrada a uma profundidade de quase um metro, foi abalada pela fúria de um furacão de 160 quilômetros por hora que fustigou a costa atlântica da América. Ao longo da frente exposta à água, casas são arrancadas de seus alicerces, tornando-se uma massa de escombros flutuantes. Tudo é engolido pelas águas enquanto as famílias são evacuadas. Foi decretado estado de emergência em Nova York. O aeroporto de La Guardia está sob 90 centímetros de água, nada parecido com o campo de pouso mais movimentado de Nova York. A cidade de Nova York tem três grandes aeroportos e todos ficam muito próximos do mar. Eles sempre ficam muito inundados em grandes tempestades que acontecem pelo menos uma vez a cada 100 anos. O problema é que no futuro essas tempestades podem se tornar mais frequentes. E você pode ver isso bem ali. Esta via elevada que leva o metrô para fora de Rockaway foi construída muito próximo ao nível do mar e inunda durante as tempestades. Isso mostra que toda essa infraestrutura cara foi construída perto das águas por pessoas que não perceberam que a elevação do nível do mar poderia um dia ser um problema. Milhares de pessoas foram evacuadas da costa nordeste dos Estados Unidos que foi atingida por uma das piores tempestades dos últimos tempos. Os governos de três estados declararam estado de emergência. O pior é Nova Jersey, com ventos de mais de 145 km por hora e ondas de um metro e meio acima do normal. Os nova-iorquinos se locomovem com muita dificuldade lutando contra a força do vento. O metrô está fechado. Nesta tela podemos ver duas simulações. São dois modelos de futuros possíveis. O da direita é para baixas quantidades e o da esquerda para altas quantidades de gases de efeito estufa liberados na atmosfera. Nós nunca fazemos uma única projeção. Se você faz só uma, começa a acreditar nela. Ah, claro, esta é a nossa previsão para o futuro. Nós sempre olhamos para uma série de projeções. Neste caso, são duas, mas podem ser três, quatro, cinco ou muitas. Precisamos ver a escala desde o melhor até o pior caso do que chamamos de cenário do futuro. Então, aqui, vemos um grande aquecimento que eleva a temperatura em 3,5 graus em 2080, o que é um aumento considerável. Acho que as duas ilhas estão enfrentando ameaças muito sérias pela sua vulnerabilidade à elevação do nível do mar. Foi o que identificamos na linha costeira da cidade de Nova York. Esses níveis são tão altos que serão um modo de vida totalmente diferente. É definitivamente uma preocupação. Definitivamente. Uma grande preocupação. Está pronto? Estou. Legal. Vamos, por aqui. Eu comecei a me interessar por tudo isso quando eu era garoto. Eu era fascinado com o tempo. Ficava na janela olhando a neve cair e tinha um pequeno noticiário sobre o tempo. Levou! Eu sempre fui um cara meio louco pelo clima. Nós não tivemos neve nos últimos dois anos. Na última vez em que ele veio escorregar aqui, ele tinha dois anos. Agora ele tem quatro. Então, não teve neve pela metade de sua vida. Nós não sabemos quando vai nevar de novo. Por isso, hoje queremos aproveitar para escorregar porque é a primeira vez que a neve cai em dois anos. Eu quero ir! Não, a gente vai junto. Senta aqui. Não, 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 não. O meu jardim começa aqui. Começa aqui e vai até lá e até o final. De um lado ao outro, por aqui. Venha. Quando eu venho para o meu jardim, é um lugar onde eu posso ter um tipo de fuga, um outro estilo de vida. quando eu venho mexer nas plantas, eu tento achar que é o lugar onde vivo de verdade, mesmo que eu não ganhe nada para fazer isso. Eu quero fazer isso. Quando trabalho com as plantas, fico falando comigo mesmo, falo com as plantas. Eu sempre digo que planto para os meus netos e para os meus filhos. Sempre. Eu comecei a fazer este jardim em 1978. Mas aí tive alguns problemas. As plantas começaram a amarelar. provavelmente por causa da água do mar, que está perto, por causa do nível do mar. Aqui dá para ver que a terra está molhada. O nível do mar está variando. A água salgada está subindo e descendo. Como a água é salgada, as plantas ficam amarelas. E aí eu tenho que mover o jardim mais para cima. para cada planta. Então eu tenho que ir mais. Para cada planta. Eu tenho que ir mais. Eu nunca esqueço o que meu pai me dizia. Sempre pergunte às pessoas se elas têm fome. Se têm fome, dê comida a elas. Ele dizia, nunca cobre nada por isso. O pagamento virá quando você for caçar. Será fácil conseguir uma presa. Claro, quando a gente era criança, não tinha esse tipo de coisa. Se alguém pedia para a gente carregar água, a gente não perguntava, quanto você vai me pagar por isso? A gente simplesmente fazia, pelo bem da comunidade, como um membro dela. O estilo de vida hoje é muito diferente. Os pais e os avós eram muito rígidos nesta comunidade. A gente tinha um caminho de mais ou menos um metro, onde todo mundo caminhava. E do lado desse caminho havia flores, grama. Era uma cidadezinha muito bonita. Mas hoje em dia só tem areia. Eu ouvi dizer que vão destinar um dinheiro para remover, para desenterrar os caixões e tirá-los daqui. Parece que há mais dinheiro para mudar os mortos do que para salvar os vivos. Estamos organizando uma reunião para deixar as pessoas a par dos nossos assuntos sobre erosão e deslocamento. Quarta-feira, 10 de julho. A reunião vai ter início às 12h45. E eu vou chamar o pastor Tim para uma oração. Oremos. Oremos. A CIDADE NO BRASIL Eu realmente não sei o que vai acontecer se estas ilhas ficarem submersas. Para onde vamos nos mudar? Eu não sei de nada agora e não me preparei para isso. A possibilidade de se mudar, eu acho que vai ser muito duro, principalmente para as pessoas mais velhas que cresceram aqui. E também porque é o nosso país, nossa terra. Tudo isso é o nosso país, é a minha terra. Se eu me mudar, eu vou ter que me acostumar a um outro tipo de terra. E vai ser um lugar ao qual eu não pertenço, que pertence a outro povo. E eu vou ter que seguir o modo de vida deles, é o que eu acho. O povo de Tuvalu é um povo cristão que acredita em Deus. Eles acreditam que Deus criou estas ilhas e que vão ficar aqui para sempre. Eu, pessoalmente, também acredito nisso. Eu também acredito nisso. Eu acredito nisso. A gente gosta da comida daqui. Peixes, focas, partos. E se a gente tiver que se mudar para um lugar diferente, vamos sentir falta da nossa comida. É a nossa maior preocupação. A gente não quer se mudar dessa região. É lá que vai ser a nossa cidade, atrás das montanhas. Em algum lugar atrás daquelas montanhas, deve ter um lugar legal para os seus filhos. Quando você se casar, vai ter uma nova casa, uma cidade nova. A nova cidade precisa ficar no mínimo a três ou cinco quilômetros da costa. Isso significa que, para chegar ao cais onde os barcos vão ficar, nós vamos ter que construir estradas de acesso até lá. Seria nesta baía. Vai ser um estilo de vida diferente. A gente vai ter que se adaptar. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como o aumento das temperaturas globais afeta os oceanos. Quais são os efeitos causados pelas marés crescentes na ilha de Tuvalo, no Pacífico? Tente isto. Imagine-se vivendo em Xishmaref. Descreva em um diário como você se sente por ter que deixar seu lar. Se você quer aprender mais sobre o Ártico e a mudança climática, confira estes websites. Enquanto você assiste a segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Quais são as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa? Por que os problemas associados ao aquecimento global são de longo prazo? Embora o aquecimento global vá afetar todos os lugares do planeta, das cidades modernas às pequenas ilhas, a maior parte dos gases de efeito estufa é produzida pelos países industrializados. Música Tchau, tchau. A poluição está em todo lugar, em nossas águas, na terra, no ar. Por isso, o efeito é grande sobre todos os animais e a vida selvagem da qual dependemos. Tenho certeza que não vem daqui, vem de algum outro lugar. Provavelmente de grandes cidades, fábricas e uma porção de outras coisas que aconteceram há muitos anos. Tudo isso está provocando o que vemos agora. O que está causando isso ocorre agora, como eu vejo. Muitas atividades humanas levam à emissão de gases do efeito estufa. Principalmente a queima de carvão, óleo e gás natural, que gera energia para a nossa sociedade. Mais de três quartos da energia que o homem produz e usa vem da queima de combustíveis fósseis. E isso gera dióxido de carbono. A razão disso é que os combustíveis fósseis foram originados de plantas que tiraram o dióxido de carbono da atmosfera há muito tempo, milhões de anos atrás, e ficaram enterradas no solo. Agora o homem está trazendo isso de volta em um espaço de 200 ou 300 anos. Milhões de anos de sedimentos de carbono são transformados em dióxido de carbono, provocando um efeito profundo no clima. Toda vez que você liga uma geladeira ou uma lâmpada elétrica, há uma usina na outra ponta do fio que geralmente está produzindo o dióxido de carbono. E isso é fundamental para quase todas as nossas atividades. Aquecimento doméstico, funcionamento de fábricas e carros, e em algum lugar o dióxido de carbono está envolvido na equação. Aqui? Tem um belo peru de uns sete quilos e meio. Para assá-lo sem nenhum recheio, demoraria umas duas horas. Mas eu vou colocar todo esse recheio, e por isso vai demorar três horas. Isso acontece porque, em vez de ter somente a casca fina de carne, eu vou ter todo esse recheio dentro dele, que também precisa ser aquecido. É como a Terra, no que se refere ao aquecimento global. A atmosfera é uma casca muito fina. Na verdade, se ela fosse tudo o que tivéssemos nessa história, toda de efeito estufa, a atmosfera iria aquecer muito rapidamente. Quase imediatamente, em resposta ao aumento dos gases. Mas não é o que acontece, porque os oceanos funcionam como recheio. Eles são esta enorme massa adicional em contato com a fina camada da atmosfera. Eles são o forro e a uma inércia. O aquecimento correspondente ao aumento das emissões pode se arrastar por 30, 40, 50 anos ou mais. A segunda consequência é que, quando finalmente você for capaz de limitar a quantidade de gases na atmosfera, vai ter uma grande defasagem entre as ações que serão tomadas e os efeitos na temperatura. Você tem que pensar com décadas ou séculos de antecedência. Mas está começando a ficar claro, para a maioria dos cientistas, que se não agirmos rapidamente, existe um risco crescente de que algo saia muito errado. Só quando percebemos o aumento real dos gases do efeito estufa, verificamos que é possível fazer uma simulação precisa do aumento do aquecimento que temos até agora. E essa é uma das principais razões pelas quais os cientistas estão insistindo. O aquecimento global é real. Devido ao nosso entendimento científico, não podemos explicar o que temos agora até conhecermos bem esses gases. Oi, que bom te ver. Um grande prazer. Parece feliz, como sempre. Oi. Não venho aqui há anos. Acho que está pronto. Você vai publicar os dois artigos na revista? É, os dois atualizados. Então, se você estiver interessada nos eventos climáticos que estão acontecendo pelo mundo, secas, grandes tempestades, o El Ninho, ou o que quer que esteja acontecendo nos recifes de coral de algum lugar, ou algo assim vai estar lá. Eu posso pôr os guardanapos no lugar de todo mundo. É uma boa ideia. Por que você não põe em cima dos pratos? Eu e o Michael estávamos comentando na sexta-feira à tarde que, para nós, e com certeza para vocês também, é algo que a gente vem falando há muito tempo. Mas fazíamos projeções para o final do século XXI. E o fato disso já estar acontecendo de forma tão visível, de forma tão concreta, começando a causar essa corrente de consequências, é realmente surpreendente. Pelo menos para a gente, que vem trabalhando há tanto tempo nessa área. É uma mistura estranha de uma coisa que é perturbadora e gratificante ao mesmo tempo. É assustador, muito assustador, porque o que quer que esteja acontecendo para nós agora vai ser dez ou cem vezes pior para os nossos filhos. Às vezes eu fico com raiva e fico triste por causa deles, não por mim, mas pelo que estamos deixando para eles, esse legado horroroso com o qual eles vão ter que lidar de um jeito ou de outro. É isso mesmo, eu me lembro muito bem. Pode me passar um molho? É isso mesmo, eu me lembro muito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olá. Olá. Embaixador de Tuvalu. Seja bem-vindo. Obrigado. Alguém vai anunciar os nomes? Isso, uma pessoa vai ficar ali chamando os nomes por ordem alfabética. Sua excelência, o embaixador extraordinário e plenipotenciário representante permanente de Tuvalu. Para Tuvalu, aderir às Nações Unidas foi uma grande decisão. Tivemos que esperar cerca de 23 anos após a nossa independência. Financeiramente, os custos eram muito altos, quase impossíveis para um país pobre e com poucos recursos como a ilha de Tuvalu. Nós estamos aqui para celebrar o 20º aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar. Os oceanos e mares têm importância vital para os ecossistemas da Terra. Abordar a mudança climática e os efeitos adversos do aquecimento global é o objetivo prioritário dessa missão. Muito obrigado pela ratificação do Acordo dos Oceanos. Obrigado. Muito obrigado. Se a Convenção for bem sucedida em conhecer essas ameaças, a cooperação e coordenação entre os Estados pode ser incrementada. A igualdade é dada pela Carta de Direitos das Nações Unidas. Todo membro tem o direito de falar. Todo membro tem o mesmo voto. É claro que podemos e estamos tentando tirar vantagem da igualdade de tratamento nas Nações Unidas. Passo a palavra ao representante permanente de Tuvalu. O senhor tem a palavra. Sr. Moderador, uma questão a ser levantada é qual é a extensão das provisões da Convenção para cuidar dos direitos dos Estados, particularmente daqueles que, de acordo com as previsões, serão afetados seriamente pelos efeitos da mudança climática, em particular pelo aumento do nível do mar. Muito obrigado. Acho que é uma questão interessante, senhor. A questão do que está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? As pessoas parecem não me ouvir. Eu não estou chegando a lugar nenhum. Parece que ninguém está prestando atenção ao que estou dizendo sobre os problemas que Tuvalu está enfrentando por causa do aquecimento global. Em um dia bom, 30 minutos de carro. Para mim também. Mas se o trânsito está ruim, eu demoro uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Oi, Michael. O almoço foi ótimo. É, foi mesmo. Foi bom reunir as famílias. Você tem filhos muito legais. Você também. Obrigado por ter ido. Fale um pouco sobre Tuvalo, em termos da vulnerabilidade ao aumento do nível do mar. A que altura fica o nível do mar? Bom, atualmente Tuvalo está a dois metros acima do nível do mar. A erosão da região costeira é o maior problema. Nós precisamos de ajuda financeira e técnica dos países desenvolvidos. Nós não temos cientistas em Tuvalo. Eu realmente acho que a população nativa e outras culturas têm um melhor entendimento das relações do homem com o mundo natural. E, na verdade, o aquecimento global é o meio pelo qual os países desenvolvidos podem fazer essas conexões com a natureza. Apesar do nosso mundo, apesar do nosso mundo incrivelmente complexo, complicado, desenvolvido, superdesenvolvido, altamente técnico, e acho que isso é o principal ponto desse assunto. Posso fazer uma última pergunta? Pelos dados científicos que vocês têm, existe alguma possibilidade de mudança ou de o clima se estabilizar e permanecer como está? Existe alguma possibilidade de mudança ou de o clima se estabilizar em suas conclusões sobre os efeitos em pequenas ilhas como Tuvalo? É pouco provável. É pouco provável. Eu gostaria de estar errado a respeito disso, mas não vejo a menor chance que eu saiba, e imagino que você diria o mesmo, enquanto as emissões de gases continuarem a crescer, o clima vai continuar assim, e a longo prazo vai ficar ainda mais quente. Se o protocolo de Kyoto for implementado, e os níveis de emissão diminuírem e se estabilizarem, o que faremos será limitar o aquecimento. Kyoto deveria realmente ser visto como um modesto, mas importante primeiro passo. Muito obrigado, professor. Obrigado por ter. É um privilégio conversar com você. Para mim também. Deixe-me dar um cartão para você. Existem poucas coisas que eu gostaria que não tivessem acontecido. Com certeza o dia em que o World Trade Center foi atacado. Foi um dos piores momentos da minha vida, e foi para todo mundo que vive em Nova Iorque ou nos Estados Unidos. É irônico. Antes daquele 11 de setembro, eu costumava usar um mapa desta área para falar do aquecimento global, porque este é um dos pontos em que vai haver uma inundação substancial no futuro quando as tempestades acontecerem por causa da elevação do nível do mar. E eu tinha um mapa onde eu mostrava as torres gêmeas com um novo nível da água durante uma tempestade. Acho esse dado importante. Mas eu parei de mostrar a figura porque eu acho inadequado justapor as duas coisas. Quando falamos do futuro da cidade, acho muito importante reconstruir esta área. Mas também é válido lembrar que outras mudanças estão prestes a acontecer. A inundação devido ao aquecimento global, que pode ocorrer aqui se não tivermos a emissão de gases sob controle, é uma delas. E aqueles que planejam a reconstrução precisam levar isso em consideração. Em um curto espaço de tempo, o homem faz muitas coisas totalmente insanas para si mesmo e para as suas cidades. E o 11 de setembro foi uma delas. No maior prazo, também estamos fazendo coisas sem perceber que são igualmente perigosas e que podem ter efeitos ainda mais devastadores como um todo. O aquecimento global certamente lidera esses problemas. Ele realmente precisa ser levado em conta. Já que estamos agindo para deter o terrorismo no futuro, temos que agir contra esta outra ameaça. Ela não é intencional, mas já que sabemos a seu respeito, temos a obrigação de tentar detê-la. ...não tentativa 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 de tentar detê-la. Vamos conseguir, cedo ou tarde. ... ... A CIDADE NO BRASIL E Xishmaref, que hoje está com o tempo nublado, neve esparsa, chuvas e ventos locais. Ventos sul de 16 a 32 km por hora também ao norte do lago Thompson, com rajadas de até 48 km por hora. As máximas são de 2,5 a meio grau negativo. O sol nasce às 11h32 da manhã e se põe às 13h44 da tarde. Isso nos dá 4 horas e 12 minutos de luz solar. Olá, vamos às notícias nacionais. As mulheres comemoraram seu dia internacional no último sábado. As atividades comemorativas foram iniciadas com um café da manhã às 8h. Tempestade e trânsito muito congestionado na principal via de acesso. O calçadão da praia foi coberto pelo mar, causando tumulto para carros e pedestres. A chuva continua a cair e o tráfego é intenso. A chuva continua a cair e o tráfego é intenso. É, o meu jantar ainda não apareceu. A chuva continua a cair e o tráfego é intenso. A CIDADE NO BRASIL Liste as coisas que você faz que contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. De que forma você pode ajudar a diminuir o problema? Esperamos que tenha gostado desta viagem do Discovery na escola ao Ártico. Se você quer aprender mais sobre o que pode fazer para deter o aquecimento global, confira os seguintes websites. Versão Brasileira VoxMund A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL